E qual é a trilha sonora do filme da sua vida? Você tem uma guardadinha dentro de você. E o que você vai fazer agora então para você sair de um estado emocional negativo para um estado emocional positivo em apenas um minuto? Como é que você faz para mudar o seu estado emocional de negativo para positivo em apenas um minuto? Vou te responder como é que você faz isso, eu estava doido para gravar esse vídeo. Provavelmente todo ser humano já se sentiu tocado em diferentes emoções, já se sentiu conduzido para diferentes emoções através da música. A gente quando escutou música na nossa juventude, na nossa infância, na nossa adolescência, nas festas, quando você teve os seus primeiros relacionamentos, quando você foi lá e teve as suas primeiras sensações deliciosas de amor, de paixão, você lembra de algumas músicas que marcaram a sua época, que marcaram a sua vida, que marcaram a história do filme da sua vida. A história do filme da sua vida tem uma trilha sonora que é só sua. Tenta lembrar quais foram as músicas que mais marcaram a sua vida. A música, ela fecha a emoção, a música, ela constrói, ela cimenta a emoção e ela deixa a nossa emoção guardada num lugar que quando você escuta aquela música novamente, quando você escuta aquela música que marcou aquele momento emocional da história do filme da sua vida, você imediatamente é transportado para aquela emoção novamente. A música conduz você de uma emoção para outra. Então, qual é a chave que eu quero te passar? Você acha que se a gente faz isso no cinema, se a gente faz isso na televisão, se a gente usa e manipula de uma forma super positiva, mas manipula a música para te conduzir para um ponto emocional, para um lugar de emoção, por que você não pode fazer isso com a sua vida? Você tem todo o direito porque você é o roteirista, o diretor, a protagonista, o protagonista da história do filme da sua vida e qual é a trilha sonora do filme da sua vida, você tem uma guardadinha dentro de você. E o que você vai fazer agora então para você sair de um estado emocional negativo para um estado emocional positivo em apenas um minuto? Você vai tocar uma música que te conduza de um lugar para o outro. A música vai te conduzir para uma emoção diferente. A música é um gatilho emocional. A música toca você de uma forma especial. Então relaxa, escuta o som e muda o seu estado emocional imediatamente. Se tocar a música certa, se escolher a trilha sonora legal, você vai mudar o seu estado emocional de negativo para positivo em um minuto. E por que eu te recomendo que você faça isso? Para que você se livre do vício do estado emocional. Lembra? Ah, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo mal. Mas você não toma uma atitude para mudar isso. Você não muda isso porque você está viciado nesse sentimento. Você está viciado nesse estado emocional negativo. E você nem sabe disso. Você nem percebe isso. Então eu te recomendo que você mude, que você quebre, porque isso vai te ajudar a se livrar do vício do estado emocional negativo. A música, esses momentos que vão ser produzidos, essas emoções que vão ser produzidas. Quando você bota uma música e se transporta de um estado emocional negativo para um estado emocional positivo, isso tem um efeito curatório no seu estado de vício, de sentimentos negativos, de pensamentos negativos. Isso vai quebrando a sua forma, o seu estado emocional. A trilha sonora não é usada nos cinemas, nas novelas, nas séries à toa. Ela tem um trabalho, ela tem um fundamento, ela tem um serviço de conduzir você de uma emoção para outra. Faça a sua playlist da felicidade. Faça a sua playlist da alegria. Mude o seu estado emocional agora. Mude o seu estado emocional sempre que... Ande com esse remédio no seu bolso. Quando você sentir que o negócio está ruim, quando você sentir o que deu ruim, com o seu estado de espírito, com o seu estado emocional, música, toma uma musiquinha, bota uma musiquinha para dentro e de repente você vai começar a se sentir bem, de repente você vai ser transportado para uma nova emoção, de repente você vai ser transportado para um novo estado de espírito, de repente você vai ser transportado, vai ser transportada para um lugar muito gostoso, muito bacana, muito feliz e de repente você vai se livrar desse hábito, desse vício do estado emocional negativo que fica te perseguindo o tempo inteiro. Se não está dando certo, troca a música. O remédio é o mesmo, só troca o fornecedor, troca o fabricante e aí você toma uma musiquinha de novo para dentro e sai feliz da vida mudando o seu estado de espírito, mudando o seu estado emocional em apenas um minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.